Spider-Man, a porta da frente está finalmente aberta. Mais um monte de coisa sumiu. Está tudo lá atrás nas docas. E eu vou garantir que continue lá. Vamos dar o fora, rápido! Vai, vai, vai! Eu vi. A gente tem que pegar o Spider! O chefe precisa ser rápido, e agora o Spider está aqui! Que se dane, acabei com ele! Fala para o chefe de vocês, não mexer com meu pai! Que gostou dessa? Vamos dar o fora, rápido! Vai, vai, vai! Sinto o cheiro... De confusão. Vacilou, aranha! O chefe precisa ser rápido, e agora o Spider está aqui! O que se dane, acabei com ele! Fala para o chefe de vocês, não mexer com meu pai! Fala para o que se dane, acabei com ele! Fala para o que se dane, acabei com ele! Vai, vai, vai! Devia ter vindo com o sapato meio, cara. É o que vai, Spider-Man! Ele não vai ser teu amigo depois que a gente lutar! Desvia disso! O chefe precisa ser rápido, e agora o Spider está aqui! Que se dane, acabei com ele! Fala para o chefe de vocês, não mexer com meu pai! Que se dane, acabei com ele! O Spider tá jogando coisa! Vamos acabar com ele! Pra que tentar se você já perdeu? Vamos! O que tem aqui? Eu vou te pegar! Eu nunca vou sair das costeiras! Segurem ele. Pro ponto de encontro daqui uma hora. Hoje não. Tenho que parar os caminhões. Eu vou ter que escolher um. Podem desistir. Vocês não vão escapar. Podem desistir. Podem desistir. Podem desistir. Vamos lá. 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 Isso não vai acontecer. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.